Bom dia galera, e aí beleza? Hoje é segunda-feira, dia 12. Eu tô fazendo algo que eu vou emagrecer e ganhar dinheiro. Engordei 2kg, até agora só tô comendo banana e tomando água, né? Eu comecei a carpir aqui 5h30 da manhã, que é a hora que não tem sol. Agora que o sol tá começando a aparecer. Só que, ó, eu já carpi tudo isso aqui, ó, que você tá vendo. E eu solto as galinhas, que tem um galinheiro aqui, ó. E eu solto as galinhas, ali tá a Maggie. Maggie, vem! Lembra a cachorrinha do Bernie? Essa cachorrinha aqui me deu 100 mil visualizações. Hein, Maggie? Vem aqui. Tá vendo? Ela fica solta aqui, ó. Ela não come as galinhas, não. É bem tratada. Ah, e esse aqui é o galo, que é o bad boy. Que eu tô fazendo ele comer na minha mão. Sai, ele tá soltando com a cachorra. Mas ele tá ficando mansinho, ó. Lembra que ele corria de mim? Agora ele vem na minha mão, ó. Olha lá, tá vendo? Ele vem na minha mão, ó. Ó, ó, ó. Do nada eu pego ele. Olha lá. Tá vendo? Mas ele não sai de perto de mim. É a minha mão aqui, ó. Deixa eu só passar a mão nele. É que eu tô gravando, né? Aí, ó. Tá vendo? Meu galinho de estimação, ó. Bad boy. Daqui um dia eu vou pôr uma coleira e vou sair andando com ele, que nem cachorro. Olha lá, ó. Lembra que ele corria de mim? Aliás, é do instinto do animal correr, né? Mas aí, ó. Tô aqui, ó. Ó, ó. E ele tá aqui, ó. Minha mão aqui, ó. Ó, eu passo a mão nele. Ele não corre, ó. Tá livre, ó. Corre se quiser. Vou vir pra cá, capaz de ele vir atrás. E aqui a Meg. A famosa Meg dos Bernie. Que me deu cem mil visualizações. Quinhentos e poucos. Seiscentos comentários. Essa aqui é a Meg. Fica solta. Eu tô carpindo. Minhas galinhas tão aqui já ciscando, ó. Tem um monte de galinha por aí, ó. Ó. Tem um, dois, três ali. O resto já tá aí pra baixo. E é isso aí. Beleza? A minha intenção é carpir tudo isso aqui. Ó, vou mostrar como é que ganha dinheiro. E perde peso. Você que tá fora de forma, tá um pouco obeso, obesidade mórbida, sei lá, qualquer coisa. Tenta achar um terreno perto da sua casa, que tá ali, o nego não cuida. Fala, ó, deixa eu cuidar aí pra você e tal, pá. Você não vai construir agora. Às vezes a pessoa até te agradece. Você carpe aquilo ali. Você vai emagrecer. Carpe no fim de semana, de domingo, que nem eu. Eu trabalho, peço que eu fico o dia inteiro aqui, não. Eu trabalho, entendeu? Isso aqui é um hobby. Emagrece e eu vou plantar quiabo. Vou ficar rico. Vocês vão ver só. Olha aqui, ó. Vou plantar daqui até lá embaixo, ó. Pra até lá embaixo, onde tá aquelas árvores. Tudo isso aqui, ó. Entendeu? Esse dia eu colhi quiabo aqui num pedacinho só que eu plantei. Fiz três pacotinhos, ganhei doze reais, assim, ó. Não andei nem em três casas. Entendeu? Então, e lá pra baixo tem trezentos pés de mandioca. Não dá trabalho nenhum, ó. Você não precisa ficar regando que nem alface. Não dá praga. Não dá nada. Entendeu? Vou plantar quiabo. Primeiro eu vou carpir, ó. E aqui onde eu tô carpindo, eu vou deixar as galinhas aqui. Eu vou fazer um cercadinho aqui. Eu vou puxar uma tela de arame, ó. Ó, tem mais galinha aqui, ó. Tá vendo como que eles são ariscos? Ó, onde tá esse mato aqui, ó. Eu vou carpir até chegar ali. Aí daqui pra cá, onde eu carpir hoje, eu vou deixar as galinhas. Por quê? Onde fica a galinha não cresce mato. Você que tem um terreno que tem mato, joga uma galinha lá. Um galo e uma galinha, né? Senão tem que ter pelo menos umas três galinhas e um galo. Ó como é que fica, ó. Cadê? Acho um mato aí, ó. Não tem mato não, ó. Tá vendo? Onde tem galinha, não tem mato. Beleza? Vamos ver depois de carpido. Isso aqui hoje é praticamente o primeiro dia, né? Que eu tô carpindo aqui, porque ontem eu saí, eu nem carpi direito. Então tá valendo como hoje, beleza? Curte, dá um like, se inscreve no canal, é nóis no YouTube. Vou perder minha barriga. Meu apelido aqui na rua, os moleques chamavam aí eu. Seu Barriga. Barriga de Chop. É... Tanto apelido que eu tinha, mas não ligava, né? Que eu zoava com eles também. Agora, ó. Já tô... Já não tô mais chamando eu de Seu Barriga. Entendeu? Além de eu não gasto dinheiro com academia, tô gastando com dinheiro, tô gastando minha energia com um negócio que vai me dar lucro. Às vezes você mora perto de uma área verde, às vezes perto da sua casa tem um terreno. Só questão de ter iniciativa. Se não, fique gordo. Ou sei lá, e é saúde também, né? Não é só pra gordo. Se for ver, eu não sou tão obeso. Mas... É saúde. Saúde. Sem gastar. Beleza? É uma ideia, hein? Se der pra aproveitar, beleza. Se não der também... De repente você conhece alguém que queira, passa o vídeo pra frente. Ou meu colega lá que mora perto de uma área verde, mora perto de uma área assim que dá pra ele mexer. Vou passar o vídeo pra ele. Quiaba e mandioca. Você não tem trabalho nenhum, só lucro. Beleza? Eu falo isso porque eu já plantei outras coisas. Alface, rúcula e tal. Dá muito trabalho gastar muita água. Tem que ter muito cuidado. Se der uma chuvinha forte, regaça. Se der sol forte, regaça. Quiabo não. Mandioca não. Se chover, tá bom. Se der sol, tá bom. Que vim, tá bom. Já era. Beleza? Curte, dá um like, se inscreve no canal. E é nóis no YouTube. Tchau. E aí, galera. Beleza? Já carpi uma grande parte aqui. Acho que eu já até quase perdi os dois quilos já que eu tava querendo. Mas tem que perder sete. Hoje eu tô com dois ajudantes aqui. Que hoje é feriado de carnaval, né? Não tem aula. Então meus filhos tão aqui me ajudando. Pensa nos carabão de serviço. Vou filmar aqui pra vocês verem. Olha lá. Esse é o Matheus. O Matheus tá juntando aqui o mato na pá. Enquanto o Lucas vem. O Lucas é o piloto, ó. Pensa no cara piloto. Vai. Vai, piloto. Ó. Os caras são rápidos. O tanto que eu carpi aqui, ó. É só pra eles tirarem o mato. Entendeu? Vai. Vamos ver. Pensa nos carabão de trampo, velho. Ó, nasceu na cidade, mano. Nasceu comendo do bom e do melhor. Mas os caras é bom, mano. Os caras parecem que nasceu criado na mandioca, filho. E na farinha. Farinha com pulenta. Olha lá, ó. Aqui é rápido. Quando não vai, o nego mete o pé mesmo. E, ó. Ó, em questão de segundos ele carrega a carriola. É segundos, velho. O serviço rende demais. Ó. Tá vendo? Joga lá que depois a gente vai meter fogo nesse mato aí. É só ele secar. Por isso que eu tô falando pra pôr o mato junto ali, ó. Entendeu? Tá junto. Beleza. Então vai, vai. Piloto. Vai. Acelera. Bo, 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 bo. Boa. Aê. Tá vendo? Eles só vão arrancar só isso aqui de mato. Mas essa descidinha aqui que tem um pouco já era. Enquanto isso eu tô carpindo aqui. E aqui eu vou fazer um... Aumentar o cercado das galinhas. Que aqui não vai mais crescer mato. Porque as galinhas vão ficar aqui também. Porque onde tem galinha não tem mato. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cadê o matinho aqui, ó? Não tem nem o matinho, ó. Nem mato, nem formiga, nem aranha. Não tem nada, filho. O bicho come tudo. Até formiga. Come tudo. Então é isso aí, galera. Tô com o ajudante hoje. Curte, dá um like. Se inscreve no canal. É nóis no YouTube. Vocês querem falar alguma coisa? Se inscreve. Curte. Já era. É nóis. É nóis. Aí, deu o recado aí. É que ele tá um pouco tímido. Timido. Tá um pouco timido. Mas beleza. E o senhor, Matheus? Vai. Matheus é... Se inscreve. É. Se inscreve, ele falou. Entendeu? É que ele fala em vários idiomas. Então, beleza. Eu vou ligar. Se inscreve. Curte. Dá um like. É nóis no YouTube. O que que eu vou fazer aqui? Além de eu tá carpindo emagrecendo... Ainda vou ganhar dinheiro. Entendeu? Aqui eu vou criar galinha. E mais pra baixo ali eu vou plantar quiabo. Já era. Depois eu te mostro o tamanho do pacote. É mais grande que eu acho. Cem reais. Falou, gente. Olha aqui. Olha, Lucas. 서봐. inizi. hurá. Tchau, tchau.